Hoje eu vim aqui para falar o que Deus fez na minha vida, um milagre. Há dois anos atrás, eu estava sofrendo muito devido a um mioma de 8 centímetros, que estava prejudicando muito a minha saúde e eu estava tendo muitas hemorragias e os médicos tinham comentado que eu não poderia ter mais, porque eu peguei uma anemia muito forte e por conta disso eu comecei a fazer uma campanha e pedi uma oração para a célula, porque eu estava muito mal e no domingo eu estava na igreja e veio uma palavra maravilhosa sobre cura e fé e eu senti de pedir para o pastor me ungir e quando chegou na segunda-feira eu comecei a ficar muito mal de novo, estava trabalhando, de lá eu fui para o hospital, aí me internaram e tomei três bolsas de sangue e a médica tinha pedido que realmente eu tinha que fazer uma cirurgia, que eu estava esperando há dois anos atrás e ela tinha conseguido para mim fazer essa cirurgia naquele dia mesmo. Eu fiz todos os exames o dia inteiro, quando chegou a tardezinha que eu estava praticamente indo para o centro cirúrgico, faltou somente um exame que era o ultrassom. E quando eu cheguei para fazer esse exame, a médica fez várias perguntas para mim de quantos filhos eu tinha, se era cesárea ou não, e dali eu comecei a achar estranho a atitude dela, tanta pergunta. E ela pegou e falou assim, olha Marli, uma coisa assim, eu estou achando assim, eu acho que eu estou cega porque eu não estou conseguindo ver esse mioma. E eu, em um exato momento, me deu a vontade de chorar, Deus falou no meu coração que eu fui curada. E eu me segurei o máximo que estava ali, ela não se sentiu segura, chamou um outro médico, o médico veio, começou a olhar novamente, olhou para ela, falou aqui também não estou vendo nada. chamaram um outro médico, na verdade ficaram três médicos lá, e não viram nada de mioma, nem um centímetro. Então eu só tenho que agradecer muito a Deus, na verdade, por tudo que Ele fez na minha vida. Porque para quem estava esperando uma cirurgia de dois anos, e realmente eu não tenho nada. meu nome é Marli Fernandes Campitelli, eu estou aqui para declarar Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da minha vida.